Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui é a Joana e no vídeo de hoje eu vim fazer o replante dessa falianopes aqui com vocês Olha que orquídea linda, gente! Essa falianopes eu adquiri no Orquidário Continental Foi uma compra, gente, que eu fiz com o vendedor Fábio de Oliveira E essa orquídea veio pelo Mercado Livre, e olha como que ela veio linda E agora a gente vai fazer o plantio dela Eu vou colocar nesses vasinhos de garrafa pet, como sempre eu coloco as minhas falianopes Eu tô com esse aqui maior e tô com um vasinho menor, gente, mas eu acho que eu vou colocar naquele maior Esses vasinhos tem vídeo aí no canal mostrando como que eles são feitos Ele é todo furadinho aqui, pessoal, nas laterais e eu deixo aqui de um a dois dedinhos Sem furar para deixar um reservatório com água aqui embaixo para manter a umidade das falianopes, tá? Então a gente vai usar o substrato argila expandida E também eu vou colocar o pedrisco em cima, que são essas pedrinhas aqui, ó Que eu sempre uso para dar o acabamento nos meus plantinhos Vou primeiro tirar esse substrato que está aqui no vasinho Então eu vou usar a própria caixinha que veio Essa orquídea linda Ela veio bem molhadinha, gente, eu até mostrei os papéis que estavam em volta dela Vieram bem molhadinha, gente, ela veio bem hidratada O orquídea continental, gente, está de parabéns Mandou muito bem embaladinha, a orquídea chegou bem Foi a minha primeira vez que eu comprei orquídea com o Fábio E eu gostei Ela está só com esfagno E eu não gosto de cultivar as falianopes em esfagno Porque, gente, eu não sei cultivar Eu sempre erro nas regas E a falianopes a gente tem que saber Controlar as regas Porque senão a gente apodrece as raízes E também a gente acaba apodrecendo o caule da falianopes E a gente faz regas demais Porque o certo, gente, a gente fazer regas nessas falianopes É quando essas raízes estão cinzas ou prateadas Se as raízes estiverem nessa tonalidade com esse verde bem escuro Não devemos fazer regas A gente tem que esperar secar Para novamente a gente fazer as regas Eu vou cortar essas raízes aqui que estão sequinhas E depois eu vou dar uma lavada, gente, nessas raízes Para poder colocar no vazio Ela não está com muitas raízes, ó Está com poucas raízes E eu vou tirar essa que está podre Essa aqui, ela está escura Mas ela está firme Então essas aqui, ó Não vou tirar Agora eu vou só Passar uma água aqui nas raízes Para colocar no vazio Eu gosto de tirar todo o esfagno também Porque eu estou colocando só a gila expandida e o pedrisco Agora eu vou passar um pouquinho de água Já trouxe um pouco de água aqui Para não ter que levantar, pessoal Porque eu estou aqui no chão Só tirar o excesso do esfagno As folhas eu nem vou lavar Eu gosto de fazer limpeza nas minhas falianopes Depois de uns 30 dias que eu faço o plantio Aí eu faço a limpeza nas folhas Com o café, café puro E coloco um pouquinho de óleo de azeite Aí depois eu vou limpar Mas hoje eu não vou limpar não Agora a gente vai colocar no vazio Eu vou pôr nesse vazio maior Porque o vazio menor eu achei que vai ficar pequeno Então eu vou deixá-la aqui em cima do pedrisco Com cuidado para não quebrar a raiz Vou colocar primeiro um pouco de agila Essas agilas, pessoal, estão lavadas Sempre eu lavo as agilas de plantar Que essa aqui já secou Mas elas estão lavadas Como eu fiz plantio ontem Aí ficou aqui na cestinha e secou Agora eu vou só acomodar aqui a falianopes Essa raiz está bem espalhadona Mas eu tenho que ter cuidado, gente Para não quebrar, ó Só segura a raiz E eu vou deixar ela retinha Porque eu gosto que minha falianopes fica assim Apesar que quando a gente planta Quando elas vão desenvolvendo Elas acham a maneira certinha que elas querem ficar, tá, pessoal? Eu que vou arrumando, vou colocando palitinho Para elas ficarem assim, bem no centro, bem retinha Mas elas dão uma caidinha pro lado, tá? Porque tem muita gente que planta ela caidinha assim, ó Mas eu gosto de colocar retinho E essa falianopes, ela tem a florzinha muito linda É uma florzinha rosa, pessoal Muito linda E quando eu vi, gente, essa orquídea Lá no canal do Orquídeas Continental O rapaz estava anunciando as orquídeas E aí, quando eu vi Eu fiquei encantada pela florzinha E eu entrei em contato com o vendedor E fiz a compra pelo Mercado Livre Olha só, pessoal Agora eu vou só completar com o pedrisco Não precisa colocar nada pra afinar Porque a raiz era grande E a falianopes não vai ficar muito balançando Mas quando vocês forem fazer plantio de falianopes Se ela ficar muito balançando Aí coloca um tutorzinho Porque o enraizamento dela é mais rápido Aí eu gosto sempre de colocar esse pedrisco Porque ele una as agilas Porque a agilha é redondinha Elas não firmam muito bem nas raízes Aí eu gosto de pôr o pedrisco em cima Porque vai pesando E não atrapalha, gente, no enraizamento, tá? Coloca mais um pouquinho E finalizou É só isso aqui mesmo Não coloco mais nada Olha que lindinha que ficou, gente Muito fofa essa falianopes, pessoal Agora eu vou fazer uma rega aqui Para vocês verem Molhar, né? Bem molhadinha Porque tava seca a agila E essas falianopes, pessoal Nesse tipo de vazio Eu faço regas duas vezes por semana no verão E no inverno eu faço regas só uma vez E mesmo assim eu verifico se as raízes estão secas Se eu ver que as raízes estão naquela tonalidade de verde Que eu mostrei para vocês Aí eu não moido E para ajudar, pessoal No enraizamento dessas falianopes Eu faço a aplicação do Vita Gold Uma vez por semana, pessoal Esse Vita Gold aqui, gente, que eu uso Então a gente coloca dez gotinhas Desse Vita Gold em um litro d'água Coloca em um borrifador E aplica uma vez por semana E aí eu já aplico em todas as minhas orquídeas Molhar mais um pouquinho Vou até molhar na folha também Quando a gente faz plantio de falianopes A gente pode molhar a folha, tá, pessoal? Aí fica um pouquinho d'água assim no miolo A gente vai, ó Tomba para poder alguém sair, tá? E a gente vem com papelzinho e seca aqui o miolinho E olha a raiz, gente Ficou uma raizinha aqui à vista Aqui também ficou outra É bom quando a gente planta A gente deixa as raízes em à vista Eu vou colocar mais um pouco d'água Para vocês verem que a água fica paradinha no fundo do vasinho Como eu fiz só com o borrifador Não ia ficar parado, tá? Então eu tô colocando para mostrar para vocês Olha só Fica essa água parada, gente, aqui embaixo, tá? E já me perguntaram aí nos comentários Se eu retiro Essa água que fica paradinha aqui, ó No vasinho Essa água, pessoal, eu não retiro Conforme eu vou fazendo as regras Ela vai ficando aqui mesmo E o bom dessa água ficar paradinha aqui É como eu já falei Mantém as raízes E o vegetal da falianópolis Sempre hidratado Por isso que eu não retiro E também essa água que fica paradinha aqui Ela não prejudica nem as raízes Nem o vegetal da orquídea Porque como o vaso É todo furadinho nas laterais As raízes da falianópolis Não ficam encharcadas Porque a gente tem um controle A gente fica vendo Pelo vazinho Quando as raízes estão secas Então Não há perigo, gente De acontecer o apodrecimento Nesse tipo aqui de plantio Nesse vazinho Com reservatório, tá? Então, qualquer dúvida, pessoal Que vocês ficaram Ou qualquer coisa que eu esqueci de falar Aqui sobre esse cultivo Nos vazinhos de garrafa pet Vocês podem deixar As perguntas de vocês aí Nos comentários Que eu mesmo vou responder E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau